Identificar elementos que nos dão tesão é muito fácil, mas você sabe identificar quais são os elementos que tiram tesão? O meu nome é Cristiane Schumann, eu sou terapeuta na clínica Cazuli e hoje eu vou trazer 5 elementos que acabam tirando tesão do casal. Elemento 1, higiene. Por mais básico que isso possa parecer, uma das principais queixas que eu recebo em consultório é a falta de higiene do parceiro ou da parceira, causando essa falta de vontade de se relacionar sexualmente. Dente sem escovar, a pessoa que não tomou banho, que trabalhou o dia inteiro e chegou em casa suada querendo ter a relação sexual, todos esses pontos podem diminuir a vontade que o outro tenha de se relacionar sexualmente com você. Então nada melhor que um dentinho escovado, uma pele cheirosa, um banho tomado, um cabelo lavado, para que nós mesmos nos sintamos mais seguros de nós e para que o outro também tenha mais vontade de tocar no nosso corpo, de sentir o nosso cheiro, de se envolver conosco. Segundo elemento que rebaixa o tesão é o excesso de intimidade. Intimidade? Ué, Cris, mas sexo não é intimidade? Sim, sexo é intimidade sexual. Como assim, excesso de intimidade? Gente, ninguém merece sentir o cheiro do número 2, do outro, né? Ninguém merece ter acabado de tomar um banhozinho, deitar numa cama cheirosa, por exemplo, e vir aquele pool que acaba com o cheiro gostoso do ambiente, né? Então acaba que esse excesso de intimidade, de, por exemplo, arrotar, soltar um pool, fazer as necessidades na frente do outro, né? Ah, eu não me importo, Cris, eu faço tudo bem. Mas você já parou para pensar se o outro se importa? Se para o outro isso é ruim? Muitas mulheres, por exemplo, se queixam muito comigo, né? Ah, e meu marido solta pool, meu marido arrota, meu marido faz número 2, é tudo na minha frente, eu não gosto disso, me tira o tesão. Então, por favor, né? Vamos guardar esses momentos aí para a nossa intimidade. A gente vai ao banheiro, faz o que a gente tem que fazer, né? Se rolar um acidente, está tudo bem, isso acontece, né? De soltar um aqui ou outro ali, não tem problema nenhum. Mas não vamos transformar isso numa coisa banal, comum e que a gente faz sem pensar no desconforto que isso gera para o outro, não. Terceiro ponto, falta de vaidade. Quando a gente está com a vaidade mais baixa, isso impacta nessa questão do tesão, da relação sexual do casal, de duas formas. Um, na autoconfiança, na autossegurança, né? Na minha iniciativa de buscar o outro, de mostrar para o outro que eu estou afim, que eu estou querendo um envolvimento sexual. Então, se a minha vaidade está baixa, né? Se eu não estou me cuidando, consequentemente, a minha autoestima provavelmente também está lá embaixo, eu vou ter menos segurança, autoconfiança e vontade ou coragem de tomar a iniciativa em prol do relacionamento sexual. E essa falta de vaidade acaba impactando também no outro, né? Por dois motivos também. Um, porque pode diminuir a admiração, a vontade de estar junto, por não achar realmente... Se eu não estou me cuidando, né? Sendo vaidosa, ajeitando o meu cabelo, né? A minha pele, me mantendo perfumada, por exemplo, né? Presume-se que o interesse do outro por mim diminua. E além disso, o fato de eu não me cuidar, de eu não estar vaidosa, pode mostrar exatamente para o outro que há um desinteresse da minha parte com relação a me envolver com ele ou com ela, né? Então, quando a gente não cuida da nossa vaidade, diminui a nossa segurança, a nossa autoconfiança, a nossa coragem, a nossa vontade, a nossa motivação para esse momento de envolvimento sexual. Outra questão, pode contribuir para a diminuição de vontade ou de motivação do outro em direção a mim. E pode ser um sinal, o outro pode interpretar como um sinal, de que você não está disposto, disposta, de que você não está disponível. Quarto ponto, arranhar o disco o dia inteiro e a noite querer que ele toque. Não tem como um casal que briga, que tem conflito, que se xinga, né? E que arranha um disco o dia inteiro, a noite querer que a coisa funcione, né? Não tem jeito. Há um homem, por exemplo, que é grosseiro, que é ignorante, que acaba sendo agressivo, por exemplo, e a noite querer que as coisas funcionem sexualmente entre eles. A coisa não vai funcionar e a recíproca é verdadeira, né? A mulher que humilha o homem durante o dia, a mulher que não quer, não quero que me encoste, não gosto que me encoste ou não quero que me encoste na frente das crianças, por exemplo. Claro, né? Dependendo das proporções de contato. Mas essa pessoa, né, que não quer o envolvimento ao longo do dia, é muito provável que a noite, quando vá acontecer o envolvimento sexual do casal, que a coisa não seja tão plena, que a coisa não seja tão prazerosa para ambas as partes. Então não adianta arranhar o disco o dia inteiro e a noite querer que ele funcione perfeitamente. E o quinto elemento que acaba contribuindo para baixar o tesão, o envolvimento sexual do casal, são as caras e bocas de desânimo ou desinteresse, né? É demonstrar para o outro que a minha libido está baixa, que eu não estou afim, que eu estou desinteressado ou desinteressada desse envolvimento sexual com a outra parte. Ai, Cris, mas eu realmente não tenho muita vontade? Ai, dá uma preguiça, né? Você pode estimular a sua libido com contos eróticos, com cenas mais sensuais, com filmes que estimulem, não necessariamente filmes pornográficos, mas com filmes mais sensuais que trazem essa história realmente de envolvimento de um casal, de um momento de paixão com um casal, né? Se propor a fazer coisas diferentes, pedir para que o outro faça algo diferente no sentido de te conquistar, né? Preparar em algo completamente diferente do que vocês estão acostumados a fazer no dia a dia. Tudo isso vai colaborar para aumentar a libido e aumentar o envolvimento sexual do casal. Então é isso. Se você quiser conteúdos mais profundos sobre relacionamento, libido, sexualidade, acessa o link Cazule Play, que eu deixei aqui na descrição desse vídeo, casuleplay.com, que é uma plataforma de autoconhecimento, autodesenvolvimento e inteligência emocional. E lá você encontra módulos específicos sobre relacionamento de casais. Te espero, então. Super beijo. Até o próximo vídeo. Tchau.